E eu tentei! Porque hoje nós vamos reagir ao quê? Chico Moedas no Podpá. Quem critica os críticos de cinema? E aí, galera? Quem critica os críticos de cinema? Vamos ouvir? Então vamos. Bora lá. Zerado, sim. Não conseguia comprar... Tu queria ser cineasta, moleque. Hã? Tu queria ser cineasta. É, eu queria trabalhar na área... Sim, professor também de universitário. Você queria ser professor de universidade? É, foi o que depois... E você falou que não queria trabalhar? Não, a gente começa com o sonho, né? Quem entra em cinema, eu acredito, né? Entra com o sonho deslumbrado de ser diretor. Tá. É o que eu sempre falei pra vocês. Galera que entra na faculdade de publicidade. Tem publicitário aí? Tu entra na faculdade de publicidade, você quer o quê? Ah, quero trabalhar na criação. Aí tu entra lá, o que acontece contigo? Tu se frustra. É a regra. É, assim... É a regra de 90% das pessoas, é isso. 10% consegue se tornar criador? Consegue. Mas 90% é isso. Entra, eu vou ser a criação, porque eu sou super criativo e tudo mais. Vou fazer o branding, o brainstorm com a deadline e tudo mais. E aí eu vou e você. Esse é o publicitário. Você conhece o Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Ao assinar, você tem um ano de acesso à plataforma do curso com todas as aulas lá já disponíveis. Linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia relacionada ao cinema. São duas aulas novas todos os meses, mas as aulas já disponíveis na plataforma. O que você vai encontrar por lá? A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação, cinema como espelho, cinema como olhar, cinema novo, cinema clássico, cinema moderno, tudo. E você pode conferir todas as aulas já disponíveis na plataforma na página do Instagram do curso. Arroba Introdução ao Cinema. E aí vocês vão me dizer, nossa, Felipe, só isso que tem no Introdução ao Cinema? Que absurdo! Pô, cara, tem uma porrada de aula lá disponível pra você. Duas aulas novas todos os meses. E você ainda quer mais? Então toma mais. Além das duas aulas novas todos os meses, o Introdução ao Cinema também tem uma terceira aula bônus, ao vivo, onde eu seleciono dois filmes referentes às aulas daquele mês, pra que a gente possa discutir os temas daquelas aulas a partir desses dois filmes. Esses encontros acontecem sempre na última terça-feira do mês referente. Mas calma, se você não puder participar ao vivo, as aulas ficam gravadas. Então é isso. Ao assinar o Introdução ao Cinema, você tem um ano de acesso à plataforma, com duas aulas novas todos os meses, mais uma aula extra, onde a gente discute as aulas daquele mês a partir de dois filmes específicos no encontro ao vivo. Espero que curtam. Qualquer dúvida que vocês quiserem, vocês podem chegar no meu Instagram, perguntar tudo o que vocês quiserem sobre Introdução ao Cinema. Mas o que eu posso garantir é que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Faça parte da Introdução ao Cinema. Quem entra na faculdade de cinema, quem entra na faculdade de cinema, é semelhante, só que com direção. Entra na faculdade de cinema achando que vai ser diretor. Não! Eu tenho o sonho de ser diretor, vou mudar o cinema brasileiro! Aí tu entra na faculdade de cinema e você descobre que, na verdade, 5% das pessoas que se formam em cinema conseguem virar diretor de cinema. Por quê? Porque as áreas de atuação para cinema, quando você se forma em cinema, você se forma em cineasta, você não se forma em diretor de cinema. Você se forma para poder atuar no mercado de audiovisual como um todo. Produção de... Toda essa galera que está por trás aqui do PodPap, por exemplo, é uma galera que fez faculdade de cinema. Muito provavelmente. Aí tu trabalha em edição, você trabalha em produção de vídeo, você trabalha em uma pancada de coisas que estão para além. Que estão para além de ser diretor de cinema. Então, assim, vem muito jovem de vestibular me perguntar sobre isso. E aqui vai ficar uma resposta meio que universal. Vale a pena fazer faculdade de cinema no Brasil? Isso é uma parada que, inclusive, ideologicamente, é transplantada na cabeça desses jovens, como se fosse uma loucura fazer faculdade de cinema no Brasil. Vale a pena fazer faculdade de cinema no Brasil? Vale. A pergunta que você tem que fazer é... A pergunta que você tem que se fazer de verdade é... Que faculdade... Quando você pergunta para mim se vale a pena fazer faculdade de cinema, você está perguntando por quê? É por conta de dinheiro? É se você vai ganhar dinheiro fazendo faculdade de cinema? Se for isso, a sua pergunta, aí eu te jogo uma outra. Que faculdade vai te dar dinheiro? Existe esse curso? Ah, medicina. Tá bom. Então vai fazer medicina. A despeito de você ter que ficar, sei lá, quantas horas em... Em escalas e escalas de plantão, você vai ganhar seu dinheirinho. Mas que faculdade que te dá esse dinheiro? Engenharia está a galera aí zoando o dinheiro que tem diploma de engenheiro no braço e está trabalhando como Uber. Tá ligado? E, assim, nenhum demérito com relação a isso. Mas sabe qual é a questão que a gente precisa ter em mente com relação a isso? É que nenhuma faculdade é instrumento de ascensão social. A faculdade te dá uma garantia... Nem garantia. A palavra não é a correta, não é a garantia. A faculdade te dá uma possibilidade de ter uma vida mais digna. Mas isso não significa instrumento de ascensão social. A gente precisa parar com essa ideia. A gente precisa parar com essa ideia de fazer uma faculdade pensando que ela vai fazer você ascender socialmente. Não. Não vai. Então, vale a pena fazer cinema? Vale. Você vai ter chance de ter emprego? Vai ter um lugar no mercado de trabalho? Vai. Tem muito espaço. E como eu disse para vocês, não é só ser diretor de cinema. E você tem que entrar na faculdade pensando nisso. Entrar na faculdade pensando. Eu vou para lá e não é só diretor de cinema que eu vou trabalhar. posso ser... Só na escala de produção de um filme, você pode ser montador, você pode ser produtor, você pode ser diretor, você pode fazer direção de arte, você pode fazer figurino, você pode fazer uma pancada de coisas nessas etapas de produção. Uma pancada de coisas. E para além da produção de um filme, você pode trabalhar com televisão, com publicidade, você pode trabalhar com produção de vídeo, você pode trabalhar com internet, você pode trabalhar com uma porrada de coisa. Você pode trabalhar com uma porrada de coisa. E assim, se tem uma coisa que hoje o mundo é, é rodeado por telas. Nós vivemos num mundo rodeado por telas. Um mundo rodeado, portanto, de produção audiovisual. É evidente que não é necessário ser formado em audiovisual para produzir conteúdo audiovisual. Mas você contém consigo uma vantagem nisso tudo. Primeiro, porque você tem uma faculdade disso. E segundo, porque você, entrando numa faculdade de cinema, você estará envolto de uma série de pessoas com as mesmas vontades que você. um círculo de credibilidade de pessoas que têm as mesmas vontades. Você tem essa vantagem ao entrar numa faculdade de cinema. Então, vale a pena fazer? Vale. Só não entra pensando que uma faculdade é um instrumento de ascensão social e isso vale para qualquer curso, não só para cinema. Tá. Entende as dificuldades de ser diretor. Um notazinho ali atrás, nosso câmera está tipo assim. Tá confirmando? Não é isso. Isso aí, é verdade. Entende as dificuldades. Vila, o cara na produção do Pó de Pato está falando que é um diretor. É formado em cinema muito provavelmente. Mas você percebe que esse tipo de questionamento, as dificuldades de ser um diretor no Brasil, vale para qualquer coisa. Vale para qualquer coisa. Eu poderia falar que entende as dificuldades de ser professor. Entende as dificuldades de ser um engenheiro. Entende as dificuldades de ser isso. Entende as dificuldades de ser um advogado. Entende as dificuldades... Toda profissão vai dizer sobre as dificuldades sê-la. Porque o problema não é o curso. O problema não é... Não é... Não é o... O que você vai escolher fazer. O problema é o trabalho sob as condições do sistema produtivo capitalista. O problema é esse. Toda profissão vai ter consigo um sistema de exploração. todo trabalhador vai se sentir explorado. É aquela velha máxima. Aquela velha máxima. Trabalhe com o que você gosta e você vai parar de gostar do que você trabalha. Vale. É claro que é meio pessimista, mas assim... Pelo menos trabalhe com o que você gosta. É claro que você vai chegar um momento que você vai achar um saco isso. Gente, eu trabalho para ver filme. Vocês vão falar que delícia trabalhar para ver filme. É lógico que o meu trabalho não é só ver filme. Eu tenho que ficar editando vídeo. Tenho live todo dia. Monto aula. Trago aula para introdução ao cinema. Aliás, introdução ao cinema é o curso contínuo mais famoso do Brasil. Maravilhoso. Duas aulas novas todos os meses. Faço a parte. Link na descrição do vídeo. Então, é trabalho para caralho. É trabalho para caralho que eu faço. Muito trabalho. Sacou? Mas... a despeito desse trabalho todo a despeito desse trabalho todo não tem jeito. Tá ligado? Eu vou em determinado momento pô, que delícia trabalhar assistindo filme. Mas a obrigação de assistir filme para trabalhar muitas vezes faz a gente encher o saco de assistir filme em determinados momentos. Você está entendendo? É quase inevitável isso às vezes. A dificuldade de ser diretor por várias questões do país, individuais, né? Diversas questões. Você começa a achar a área de interesse ali dentro da faculdade que você vai falar não, foda-se, você é crítico cinematográfico. Porra, por que isso te chamou a atenção? Ah, porque eu gostava muito de ler crítica. Eu gostava. Tinha um amigo que era uma referência para mim enorme que ele escrevia muito bem, era um cara que... Mas tem uns críticos de cinema que parece que eles não viam o filme, mano? Tem, né? Começou o papinho. Começou o papinho. Tem, tem. Isso eu posso criticar ou você acha que é... Pode, a crítica é da crítica, né? É, porque tem umas críticas... Porque tem que criticar quem critica. Com certeza, né? Claro. Quem critica os críticos? Quem faz o palhaço rir? Quem faz o palhaço rir? Quem critica o crítico é o crítico, caralho. Quem critica o crítico é o crítico. E a crítica é isso. Gente, mais uma vez, vocês precisam entender o que é crítica. A crítica de cinema é isso. A crítica é a antítese à coisa posta no mundo. E, portanto, a coisa posta no mundo para a crítica é o cinema. Então, nós reagimos a esse cinema que não é só filme. É o cinema. É o cinema. É esse tempo pelo qual o cinema está inserido. Percebe? Então, nós reagimos à coisa no mundo e, portanto, os filmes, o cinema. Mas não só os filmes e o cinema. Mas a própria crítica de cinema. Então, é o que eu sempre falo para vocês. A consolidação de determinado filme em um momento histórico só se dá a partir do debate crítico. A partir do debate crítico. Então, quando eu, Felipe, critico algum filme, a minha crítica está disposta ao mundo. E, ao minha crítica estar disposta ao mundo, ela está disposta à crítica de outro. Por isso que a gente fala que crítica é antítese no processo dialético da construção da linguagem. Porque, quando eu sou antítese de um filme, ao criticar, ao reagir enquanto antítese é esse filme, eu formo uma síntese. E essa síntese torna-se tese, mais uma vez, para que outro crítico porventura critique a minha crítica. Então, quem critica a crítica? O crítico. Porque só através da crítica da coisa e da crítica da própria crítica que a roda gira. Que a coisa evolui. Percebe? Então, veja. Vértigo, quando foi lançado, Um Corpo Que Cai, considerado o maior filme de todos os tempos ou um dos maiores filmes de todos os tempos, no momento do seu lançamento, levou bomba. Por quem? Quem deu bomba para Um Corpo Que Cai? Os críticos. Em determinado momento histórico, outros críticos olharam para o filme e para as próprias críticas a Um Corpo Que Cai falaram opa, opa, opa. Não é bem assim. Ou seja, esses outros críticos olhou para o filme e para a crítica do filme e fez a crítica da crítica. E hoje, Um Corpo Que Cai é um dos maiores filmes de todos os tempos. É isso. Não tem uma bancada para criticar os críticos, né? Eu queria criar isso. Crítico de crítico? Tem. De crítico? Os críticos dos críticos. É um canal de um crítico que ele fica criticando quem critica. Entendeu? Tem um pão pra caralho. Mano, se alguém lançar esse canal e não me dá um salve para ser sócio, eu vou ficar puto. Imagina o crítico, o nome do canal, o crítico do... O que mais tem na história do cinema, vocês estão botando aí no chat para eu criticar uma pessoa em específico, né? O que mais tem na história do cinema é debate de crítico contra crítico. É crítico dando chute no saco de outro. metaforicamente falando. É o que mais tem. Mas não atacando o saco de fato, mas as ideias que o saco traz. Olha eu. Olha ele. Lá, lá. Lá ele, né? Mas é mais ou menos isso. Não é criticar o crítico, mas criticar a crítica do crítico. Essa é a parada. Dos críticos. Mas o que mais tem na história é crítico atacando a crítica de outro crítico. E vambora. Cai dentro. Mas isso é do caralho, porque assim, às vezes você lê umas críticas lá, mano, sei lá, que estou mó amarradão para ver um filme. Aí eu vou lá ver. Duas estrelas. Fala, que isso, mano? E às vezes o filme é mó bom. Não, e mesmo que não seja tão bom, deixa eu ir ver, viado. Tá ligado? Mas é o trabalho dele, irmão. Então, Igão, a gente Então, Igão, a gente não quer fazer você deixar de assistir. Muito pelo contrário. O crítico que fala para você não assistir determinado filme está completamente errado. Completamente errado. Não é função nossa ser guia de consumo. Ou seja, assiste esse e não assiste esse. Esse não é o crítico de cinema. Esse é o guia de consumo. A gente dá duas estrelas para determinado filme e a gente constrói uma ideia sobre o filme pela qual você vai assisti-lo para ampliar a sua experiência com o filme. Seja é ampliação a partir da sua crítica negativa ou positiva sobre ele. Nós não temos qualquer ambição de fazer você assistir fazer você decidir se vai assistir ou não. Apesar de, porventura, a crítica acabar construindo isso. Mas esse não é a nossa... A nossa intenção jamais é dizer o que você não deve assistir. é sempre ampliar a sua experiência com aquele filme. Sempre ampliar a sua experiência com o filme. Quando a gente diz ampliar a experiência com o filme, isso não significa dizer que é ampliar positivamente sempre. É fazer com que você seja exposto ao diálogo, ao debate sobre o que aquele filme pode trazer. Tá ligado? Essa é a parada. Então, pode assistir o filme que deu das estrelas, cara. Pode assistir. O que a gente não pode fazer é simplesmente ao ver um filme simplesmente ignorar que aquele filme é ruim, o que a gente não gostou. Por quê? Porque, mais uma vez, a crítica é antítese. E sendo antítese, ela nega a realidade. E negar não significa falar mal. Ela reage a ela. É a negação dessa realidade, não a positivação. Quando a gente diz que não é a positivação, significa que a gente não é conivente. O que é dialética? A dialética, mais uma vez, é a coisa aposta no mundo e a radição sobre a coisa para gerar uma síntese sobre essa coisa. Sobre essa reação, sobre esse embate entre ideias. Se da coisa percebida no mundo, a gente somente é conivente com ela e simplesmente aceita ela, não há dialética. Não há movimento. A história para. A gente simplesmente entrega ao sistema produtivo vigente os meios da linguagem. Segue como está, irmão. Então a crítica ela tem esse papel de fazer as coisas mudarem, a roda girar. A roda girar. Se todo mundo, se todo crítico simplesmente reafirmasse as coisas, as coisas não mudam. Segue como está. Ah, mas duas estrelas... Você já deu uma estrela no Uber, por exemplo? Não. Você já deu dislike em vídeo? Não. Por que o Mano fica dando duas estrelas? Vinge que foi mais ou menos. Mas como que funciona um trabalho de crítico de cinema? Ele fica só sentado olhando o filme e não é essa cena e nada a ver, hein? Escrever. Depende, você tem vários críticos. Professor, como a crítica positiva de um filme pode ser antítese? André, mais uma vez, antítese é o processo de negação da coisa, mas a negação da coisa não é falar mal. Percebe? Então, a crítica positiva pode ser antítese na medida em que ela amplia o debate sobre a coisa. Sacou? Então, é perceber a coisa e essa coisa não é simplesmente só aquilo. A verdade sobre aquela coisa ela não se manifesta de maneira imanente, assim, ela é o que é e acabou pronto. A crítica, ela tem um papel, inclusive, de, através da coisa e através da reação sobre essa coisa, ampliar esse debate. Isso é antítese. É fazer a coisa girar. Percebe? Ser pra além da sua confirmação. Mas é isso que eu penso. Um crítico, ele fica tipo, caralho, hoje eu tenho cinco filmes. É ver muito filme, trabalho do crítico, é ver muito filme. E escrever bem, conseguir conectar um texto ou seja a forma que ele faça em vídeo. Mas é difícil ter um destaque nisso. Muito difícil. Porra, quem... Ninguém engrande, só talvez o Pablo Vilaça, eu acho que o nome dele é esse, que, assim, eu esqueci, não lembro mais, eu apaguei tudo de cinema na minha cabeça. Ainda bem, chico moedas, chico moedas, cola aqui com a gente. Ô, chat, vamos fazer o chico moedas colar aqui com a gente? Chico moedas, cola aqui com a gente, vamos reacender essa chama pelo cinema mais uma vez, cara. Vem aqui com a gente. A gente tá de peitos abertos pra você chegar aqui. Eu tentei! Vem, vem, você vai gostar. Traumatizadíssimo. Mas, assim, é isso, 99% dos críticos de cinema não ganham dinheiro com crítica de cinema. Graças a Deus, eu tenho meu dinheirinho com crítica de cinema. Mas, assim, mesmo eu, mesmo eu, na verdade, majoritariamente, o que eu ganho com cinema é por ser professor e não ser crítico. Majoritariamente, os meus ganhos com cinema vêm da minha profissão enquanto professor e não enquanto crítico. É claro que, eu já falei isso pra vocês, a minha profissão de crítico, ela acaba sendo uma impulsionadora porque ela me gera autoridade pras pessoas chegarem ao curso. Saca? Mas o que me dá o dinheiro é a crítica. De certa forma, é o curso, é o sendo professor. Mas, de certa forma, a crítica, ela faz eu ganhar o dinheiro como professor também. Então, assim, eu vou considerar que eu sou uma das pessoas que conseguem ganhar dinheiro com crítica também. E também não significa que eu ganho muita coisa, né? Gente, pelo amor de Deus. E você chegou a concluir? O que te traumatizou? Perdão, me diga. Acho que... A minha... Plano Aberto te paga alguma coisa? Não, Plano Aberto é um site pequeno, um site de... É o site do Fiori, Fiori, é meu amigo, pessoal. Aliás, a gente tem um projeto novo que tá chegando, eu não posso falar ainda. Mas vem aí, projeto bom, vocês vão gostar. Vocês vão gostar. Projeto bom, vai chegar, tá chegando, mas não posso contar muita coisa ainda, mas é junto com o Fiori. Mas o Fiori, ele começou na crítica escrevendo no meu site. Ele começou em outro site, mas depois ele veio escrever no meu site, que era o Cineplot. Mas depois eu parei com o Cineplot e eu quis hospedar os meus textos em algum lugar. E aí eu cheguei no Fiori e falei, pô, Fiori, posso chegar no Plano Aberto? Aí ele me abriu o espaço, mas é um site pequeno, não é nada que paga as pessoas, é um site muito pessoal. Minha própria insuficiência mesmo de trabalhar com a coisa. Eu sonhei muito grande e depois eu vi que assim, não ia rolar, não ia rolar. E aí eu falei assim, ah, que saber, então não foda essa porra toda. Você fez quanto tempo de faculdade? Cara, foram, sei lá, três, quatro anos. Caralho! Não, quatro anos não, dois anos. Bastante, é uma diferença aí. De um dia de trabalho pra dois anos na facul? É, sim. Não, tem toda uma... Não é todo esse vagabundo aqueles caras que... Então, não é, com certeza você, além desse trabalho do e-mail, você teve outro trabalho? Não. Nem tentou? Não tentei. É, todos aqueles vagabundos. Não. Não. Não tentei. Uma alternativa... Queremos Matheus Fioris aqui. Cara, eu quero aprender a trazer gente aqui pra live. De verdade. De verdade, isso aqui é real. Eu quero aprender a trazer gente aqui pra live pra conversar junto. Principalmente pra live de jogos. Eu quero fazer tipo o Casimiro faz. Aproveitar o ensejo aqui de Chico Moedas na nossa presença. Quero aprender a fazer tipo o Casimiro de botar... Eu tô jogando a live e botar nem que seja só em áudio a galera conversando junto comigo ali no meio da live. Mas eu tenho que aprender a fazer isso. Ativa, né? É. Não tentei, cara. Não tentei. Não tentei. Não tentei. Ele realmente não tentou. Quando eu vi dali, aí o sonho de professor já foi por água abaixo. que o professor trabalha muito. Muito. Depois, pô, o diretor... Não, eu fiz pedagogia. Eu fiz pedagogia. Eu desisti por causa disso. É, mítico. É difícil. Real difícil. Teve uma reunião de professores assim... Não, eu tô ligado que é no Discord, gente. Mas Discord, eu sou nulo pra Discord. Eu realmente não sei, não sei mexer no Discord. Falei... Tinha um professor de geografia que dava aula em faculdade e eu falei assim... Quanto você ganha? e ele tava todo estressado. O professor toma café pra ficar sempre acordado. É, professor de geografia. Vocês sabem que eu sou geógrafo. Tô agoniado. Tinha 32 anos, tava tipo... Parecendo o Drauzio Varela. É, parecia o Drauzio Varela. Ele tinha 25 anos. Aí eu falei... Quanto você ganha? Ele falou. Aí eu falei... Aí ele era o professor... E eu trabalho em quatro escolas. É, o professor que era o mais visto, tipo assim, o mais foda. Cara, essa parada de... Um ano de escola é equivalente a cinco anos de vida. Cara, se tu pega um oitavo ano... Não sei se tem alguém de oitavo ano aí. Mas vocês já passaram pelo oitavo ano. Eu acho que oitavo ano é o pior ano na escola pra um professor. É o pior. Porque assim, o sexto ano, sétimo ano e tudo mais, a gente consegue... É difícil. Mas a gente desvia. O oitavo ano é pica. O oitavo ano é uma pica. O oitavo ano é o primeiro momento que essa galera tá borbulhando de hormônios. Tá ligado? Tá borbulhando. Tá querendo tudo. Nossa senhora, é muito difícil. O oitavo ano é uma pica. Eu olhei e falei... Nossa, é esse o salário do professor mais pica? Aí eu abandonei a faculdade. Aí eu vim pro YouTube. Por causa disso. Melhor decisão da tua vida, basicamente. O cara trabalha muito e ganha pouco e só se fode, mano. Porque o tempo livre do professor ele tá corrigindo prova, ele tá resolvendo problema de aluno, filho de uma puta. Aí eu falei assim, eu não vou ter... Não tenho essa... Aí eu desisti também. Mas graças a Deus. Toma aqui. Eu fiz, acho que, três meses de sistema de informação. Três meses? O cara que faz três meses é tipo assim, é muito rápido. Aí o cara, não quero. É a faculdade e a ejaculação precoce, né? E tentei e acabei. Que não é pra mim. Porque eu pagava a minha faculdade, né? E aí já era um bagulho que era difícil. Aí na hora que eu... Mano, juro por Deus. Eu falei, ah, computação, né? Coisa fácil. Eu sou jovem, computador. Você já fez digitação, curso lá. É, tatilografia. Excel, caralho. Vambora. Cheguei lá três meses. Mano, na hora que eu conheci o professor e aí ele falou que a gente ia programar em inglês. Eu falei... HTML, essas coisas aí, né? Ah, C2 pontos, exclamação, entre o caralho. Por causa do caralho. Sabe se... Programar em inglês. Três meses, né? Meti o pé e os caras me mandaram embora também. Aí juntou tudo, né? Quem te mandou embora a faculdade? O... O McTanch. Ah, entendi. É isso. Tá aí, Chico Moedas nos ensinando a função do crítico de cinema. Chico Moedas, venha reacender a sua paixão por cinema aqui com a gente. Aliás, tem projeto novo chegando aí. Eu vou contar pra vocês muito em breve. Eu e o Matheus Fiore estamos construindo um projeto. não posso dizer o que que é, mas em breve saberão. Chico Moedas, quero você... Quero você colando no projeto novo. Quero você colando no projeto novo. Tá bom? Tá vendo aquele vídeo ali? Vídeo exclusivo para membros aqui do canal. É isso mesmo. Tem muito conteúdo exclusivo para membro e você tá perdendo. Curderam o vídeo? Tchau, 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 tchau.